Música Quando eu era menino, eu via muito aqui ao Caraça como turista, não como membro da congregação. E, bem, uma das lembranças que eu tenho da infância é ver aquela serra, aquele rosto que dá o nome à serra, o Caraça, e eu morria de medo daquele gigante um dia levantar e, de certa forma, atacar a cidade, fazer uma coisa assim. Música Caraça, fundado originariamente pelo irmão Lourenço, com um desejo de que fosse uma residência de missionários e uma escola para jovens, ele morreu no dia 27 de outubro de 1819, morreu sem ver isso realizado. Então, Caraça é uma instituição muito antiga do irmão Lourenço, que é um personagem muito interessante. Ganhou, comprou essa área toda, a gente não sabe muito ao certo, não tem documento, não é certo que ele era proprietário disso. E, prevendo que ia morrer sem conseguir os padres, pediu ao rei, mandaram os padres de São Vicente. Por uma incrível coincidência do destino, talvez, exatamente quando ele estava morrendo, estava saindo de Portugal, dois padres, vindo para o Brasil, em princípio para uma missão lá no Mato Grosso. Chegando ao Rio, eles foram informados que já havia outro padre na missão do Mato Grosso, mas que tinha um testamento do irmão Lourenço, uma casa aqui em Minas, se eles queriam. O Caraça, ele é a nossa primeira casa, por isso é chamado de casa mãe da província no Brasil. Foi aqui que os missionários chegaram em 1820 e iniciaram todo o movimento que, mais tarde, a gente passou a chamar de província brasileira da congregação da missão. Quando eles chegaram aqui, eles chegaram com o objetivo de fundar um colégio e também de irradiar missões por essa região. Então, os dois que vieram para cá e abriram a missão primeiro, o anúncio do Evangelho, pregando missão em cartas altas e em outros lugares, e fundaram o colégio do Caraça. Isso em 1820. Conseguiram trazer outros coermãos para cá e foram fazendo com que o colégio se tornasse o esplendor da cultura mineira. Caraça é o germe das culturas educacionais de Minas Gerais. O padre Leandro voltou ao Rio e trouxe alguns jovens. E começou em 1821, logo em janeiro, que começaram o colégio. Colégio que foi crescendo e havia aqui, com pouco mais de 10 anos, alunos do Brasil inteiro. O padre Viçoso, mais tarde, se tornou o Dom Viçoso. E o padre Leandro foi um dos grandes educadores da história do Brasil, sendo responsável pela criação do regulamento do antigo Colégio Imperial do Caraça, também do Colégio Pedro II, que no tempo do Império era praticamente o Ministério da Educação. Todos os colégios do Brasil seguiam a regra do Colégio Pedro II, só ele tinha o poder de dar diploma, e quem criou o regulamento do Pedro II foi o padre Leandro. Muitas ruas e avenidas em Belo Horizonte têm nomes de ex-alunos do Caraça. Eu comecei a fotografar os nomes dessas ruas. Augusto de Lima, Olegado Maciel. O Juscelino, por exemplo, foi nosso aluno de Amantina, foi presidente da República, veio aqui. Era um sítio muito interessante, gostava muito daqui. O nosso ícone maior, Afonso Pena, foi presidente da República. Vários ex-alunos foram governadores de Minas Gerais, foram os deputados, senadores, gente assim que honrou sempre o nome do Caraça, não só o Caraça, mas Minas Gerais e o Brasil. Mas até a década de 60, era de onde todas as decisões da província partiam, o lugar onde praticamente todas as reuniões importantes eram feitas. É o espaço mais importante da história da província. Infelizmente, ele sofreu uma certa crise depois do incêndio. Um fogareiro, que o garoto esqueceu ligado ali, pegou fogo na mesa, tudo era madeira, o teto era de esteira. E no mês de maio de 1968, quem chamou uma grande parte dos livros da biblioteca, acabou tudo. Todo o material, como também todos os cenários, todas as cortinas, todas as instalações do segundo andar do prédio. E livros importantíssimos foram queimados. Então, em 1968, se fechou o colégio e a casa toda, porque houve um incêndio. E a partir daí, o Caraça foi reinventado. Ele já não é mais um colégio, já não é mais um seminário. Ele continua cumprindo a sua vocação original de ser um centro de peregrinação, educação, cultura, de ciência, de espiritualidade. É com muita alegria que a província mantém essa obra. O Caraça não é mais um colégio, mas continua sendo uma casa de educação. Uma casa de educação histórica, patrimonial, ambiental. E continua sendo também, e sobretudo, um santuário religioso. É aberto a toda e qualquer forma de culto, de credo, para aqueles que querem se encontrar com Deus aqui, não só por meio da fé cristã, mas também por meio do seu encontro com a natureza. Os trabalhos pedagógicos que acontecem aqui no Caraça e os de pesquisa também, eles ajudam, contribuem, para que as pessoas possam compreender melhor quando se fala de educação ambiental. O Caraça hoje, ele recebe as instituições de ensino, seja fundamental, médio, técnico, a graduação, até pós-graduação. O mais importante é a visita no local, onde a criança, o aluno, ele consegue compreender o conteúdo que foi passado em sala de aula. Tem até um programa específico, que é a escola integrada, que o monitor também acompanha até uma trilha, geralmente a cascatinha. As pesquisas que acontecem aqui, a gente procura arquivar, solicita o relatório e arquiva. Então, tem a biblioteca que está aberta ao público. Eu gosto da expressão santuário, porque quando se fala de santuário, você fala de um espaço de espiritualidade, mas também se fala do santuário ecológico, numa área de proteção, numa área que está preservada, e ao mesmo tempo merece ser defendida. O caraça tem uma flora, que é a transição de mata atlântica e cerrado. E é uma situação, assim, singularíssima, porque você está muito no final da mata atlântica e muito no começo do cerrado. Nós costumamos denominar de área de hibridação, é quanto um bioma adentra ao outro. É fácil perceber que aqui é uma transição de mata atlântica para cerrado. Às vezes fica um pouco difícil você definir um bioma ou outro por causa dessas áreas de hibridação, por causa dessa transição forte. O caraça tem algumas espécies endêmicas que são oriundas dessa proximidade de mata atlântica e de cerrado. endêmicas do caraça, não endêmicas de mata atlântica e de cerrado. Você tem manchas de biomas conversando entre si, e isso diferencia o caraça de outras regiões do Brasil. Nós temos a fauna desses dois ecossistemas, ou muito mais, tudo em plena harmonia. É o caso da onça parda, o lobo-guará, que estão em ambientes diferentes, vivem em ambientes diferentes e convivem muito bem. Então, são mais de 75 espécies de mamíferos que nós temos aqui. Com relação à fauna, o caraça tem as suas curiosidades. A maior dela é o lobo-guará, que acabou virando o garoto propaganda do caraça. Por um período, teve na cabeça da lista dos animais em extinção. Hoje, graças aos cuidados que o próprio sistema ambiental do Estado e do Brasil teve, algumas espécies, como o lobo-guará, estão saindo dessa lista de ameaçados de extinção. O seu nome científico é Crisocium brachiorus, que quer dizer cão dourado da cauda curta. E comportamento também solitário, ele é onivro, um grande dispersor de sementes, tem uma contribuição muito importante na cadeia alimentar, e não é agressivo. É a oportunidade que você tem à noite de receber a visita do lobo-guará, do cachorro-do-mato, da anta, da jaratitaca, desses bichos todos. Isso é uma coisa maravilhosa, porque isso mostra a relação do homem com a natureza. Esses bichos, eles vão nos encontrar. Dos felinos, o caraça tem algumas espécies, tem duas ou três espécies de onças diferentes, e outros animais de pequeno porte, como a anta, como a paca, o coati, o tatu. O caraça é uma arca de noé atracada aqui nas proximidades da Serra do Espinhaço. Com relação à flora, o caraça tem uma situação muito privilegiada com relação aos líquens. Essa é uma característica que o caraça tem, e que tem chamado a atenção da comunidade científica e tem mandado para cá muitos, mas muitos pesquisadores. O líquen, ele não tem aparelho excretor. Então, qualquer sintoma de poluição, o líquen morre. Então, o líquen é considerado um bioindicador de qualidade do ar. Ele é alaranjado, um pouco avermelhado. É sinal de que o ar é muito puro. Tanta referência que até os naturalistas já passaram por aqui. Isso em 1816. E assim vem pesquisadores ao longo dos anos. É comum ainda o pesquisador dizer que tem espécies novas aqui ainda. E muitas delas espécies endêmicas e também ameaçadas de extinção. Você encontra uma quantidade enorme de orquídeas, de flores, de pedras, de coisas por aí afora da natureza, de árvores, de frutas, disso daqui. Então, isso que é importante. É uma espécie do pulmão de Minas Gerais que está aqui. Porque nós temos a Serra da Piedade logo na frente e tem o caraça aqui. Quando a gente pensa no caraça hoje, nós devemos pensá-lo num grande exemplo para Minas Gerais, para o Brasil, de preservação da natureza, de relação do homem com a história, com a espiritualidade e com a ecologia. Nós temos aqui também gestão de uma série de outros empreendimentos como restaurante, hospedagem, lanchonete, fazenda. Então, é uma gestão bastante complexa e com muitos desafios. Eu penso que os desafios não são nada diante da grandiosidade desse lugar. O Santuário do Caras tem uma importância vital com relação à gastronomia. Dentre as inúmeras riquezas que ele preservou nesses seus 242 anos de existência, ele preservou uma que toca de cheio o coração dos mineiros, que é a forma alimentar que gerou a cozinha mineira e a gastronomia mineira. Quando a gente viu essa riqueza enorme que tinha aqui, a gente achou que precisava de uma pesquisa muito fundamentada porque a gente viu que tinha uma coisa a mais aqui do que um lugar normal, um restaurante para se ressignificar um cardápio. Toda a completude alimentar estava aqui através de dois pontos muito importantes. O receituário próprio, que juntou o receituário local das influências das pessoas que trabalhavam aqui com o receituário vindo da Europa, trazido pelos padres em plena época do iluminismo, quando a França começou a sistematizar toda a cozinha francesina e os padres que vieram eram franceses e vieram também com essa visão trazendo esse documental de registro da cozinha francesa que influenciou muito os preparos da cozinha mineira. Tinha a horta, o pomar, a padaria com as quitandas e as farinhas e o moinho, a produção de carnes também era feita aqui, a produção de bebidas, chás, bebidas alcoólicas, cafés, cervejas, fermentados, toda a doçaria era produzida aqui também, o queijo também era feito aqui, a manteiga feita aqui. Aí nós começamos com a biblioteca e fomos encontrando as receitas antigas e começamos a organizar cada espaço. O primeiro espaço a ser organizado foi da horta. O queijo foi retomado a produção, depois agregaram mais quatro produtores que tinham história de mais de 200 anos dessa produção de queijo interrompida. Hoje nós estamos com 25 produtores de queijo de Minas Artesanal. Todos que tinham essa história retomaram a produção já em processo final de registro. Se fala de criar-se até uma marca de queijo entre serras, como já tem o Canastra, como já tem o Serro e outros. Em breve, pretende-se produzir cachaça aqui no Caraça também, que é uma coisa interessante. O Banho do Imperador, aquela área por baixo ali, tudo era uma grande cultura de vinho. Ali pro lado da ponte, você atravessa a ponte que tem aquela casa, era caminho pra ir pro Tanque Grande, era um outro vinhedo. Refizemos o vinho de uva que ganhou um prêmio em 1822 na comemoração dos 100 anos da República, ganhou o melhor vinho do Brasil. Refizemos o hidromel, o fermentado mais antigo do mundo, antes do vinho. Hoje nós já temos vários produtores de hidromel também no entorno. Refizemos aqui a padaria com as receitas, reformulamos todo o espaço de refeição. foi reformulada a Casa de Doces, a Horta também foi toda refeita, a Horta do Engenho foi refeita, a Queijaria foi refeita, a Adega foi refeita e hoje eles formam um circuito turístico dentro do Santuário do Caraça, o circuito dos nove pilares da gastronomia mineira. É mais um ponto de distribuição de conhecimento, de diversão que as pessoas têm aqui. Passar por esses lugares, experimentar um hidromel, que você vai passear na doçaria, você come um doce saído do tacho na hora. Então, isso são experiências muito interessantes. Você vai de manhã e vê sendo feito o queijo, experimenta o queijo aqui no café da manhã. Então, o Caraça, ele reafirma a sua condição desses 240 poucos anos de transmissão, de cultura. Continua com a educação da mesma forma como se fosse um colégio. O incêndio de 1968, ele acabou, botou um ponto final no Caraça enquanto escola. Mas o condão de escola do Caraça não terminou com o incêndio. Nós que trabalhamos pelo Caraça, entendemos o Caraça ainda hoje como escola. Nesses pouco mais de 10 mil hectares, existem aproximadamente 200 quilômetros de trilhas. Trilhas que levam a sete cumes diferentes, os quais aqui são alguns deles. levam a Cachoeiras, Mata Atlântica, Campos de Cerrado e, inclusive, a trilha que leva ao Pico do Inficionado, que é a segunda montanha do parque, leva também à segunda maior caverna do mundo em Quartesito, que é a Gruta do Centenário. Temos aqui o Tanque Grande, mais ou menos aqui para o oeste, que lá representa a segunda usina de força de Minas Gerais, com a Mata Atlântica exuberante, com acesso. Mirantes diversos, o Miranche do Cruzeiro aqui pertinho, Miranche da Piscina também, inclusive a piscina é um atrativo também. Uma piscina com jeito de rio mesmo, banho de rio, deve ter uns 50 metros de diâmetro. Capela do Sagrado Coração de Jesus, todas eu passei para meia hora, sem muito desgaste. E a Cascatinha, que é o ponte, que é o ponte da casa. Todo mundo que vem aqui vai a Cascatinha. São muitos atrativos para todos os tipos de perna. O meu atrativo preferido no Caraça é o campo de fora. É para nós a Suíça brasileira. Você tem seis ou sete cachoeiras muito bonitas, você tem uma vegetação que em qualquer época do ano você tem uma incidência de flores muito grande, você tem uma trilha de cinco, seis, cinco ou seis quilômetros, mais ou menos, dependendo do lugar para onde você está se dirigindo. Aquela trilha é maravilhosa. É um jardim que você passa por ele durante cinco ou seis quilômetros. Um atrativo muito próximo do Caraça que te oferece tudo aquilo que você busca enquanto turista de aventura ou de conhecimento. Eu prefiro o sol, o pico do sol. E ele é o ponto mais alto de toda a Serra do Espinhaço. Desde a Bahia, Chapara Diamantina, até Ouro Branco, Ouro Preto, ele é o ponto culminante da serra. Ele forma a cabeça do gigante Caraça e o pico do Inficionado, o tronco. A casa estabeleceu como um limite para que as pessoas caminhem sem a presença de um guia, obrigatoriamente, 12 quilômetros de volta. Então, os passeios que são mais distantes, que são áreas mais perigosas, mais sensíveis, são nove. São sete picos, a Gruta da Bocaina e a Cachoeira dos Campos de Fora. Agora, é aquela coisa, tem gente que contrata o guia só para contar as histórias, para mostrar o museu, para mostrar a igreja, para ir no tanque grande que é dez minutos de ida, só pela companhia técnica que ele vai ter. Nós temos aqui uma série de empreendimentos que compõem o santuário. Eu não tenho apenas um santuário religioso, eu tenho uma gestão de uma RPPN, uma das gestões mais respeitadas e reconhecidas do Brasil, então nós temos esse compromisso ético de fazer com que ela continue sendo isso. Então o Caraça é, para ambientalistas, um sacrário de fauna e de flora ainda a ser explorado e, graças a Deus, muito bem preservado. O Caraça já foi, em outros tempos, um parque, um parque nacional, preferiu prescindir dessa prerrogativa de parque, mas transformou num RPPN que tem assegurado a preservação e tem assegurada a sua integridade enquanto território e a sua propriedade enquanto parte do patrimônio do Caraça. Isso demonstra claramente o comprometimento que o Caraça tem com a preservação ambiental, com a política de preservação que nós, brasileiros, principalmente nós, brasileiros, estamos precisando, nos assegurando oferecer às gerações futuras aqueles benefícios que nós temos hoje com a preservação que o Caraça mantém. Eu acho que o sentido de oração me marcou demais a vida inteira, sabe? Nunca deixei de lado a espiritualidade que eu aprendi aqui e depois daqui também na congregação. Então, para mim, a igreja é o centro das atenções, é o que há de mais bonito, de mais artístico e de elevação da alma a Deus. imagina em 1880 a 140 anos a idade desta igreja fazer o que se fez ali. Se você olha aquelas colunas, a arte que tem nos capitéis de cada coluna, nos altares de mármore, naquele órgão, em tudo, detalhe por detalhe, na altura dessa torre, olha o talhe de cada pedra. O Caraça é, antes de tudo, o santuário, um lugar de oração. Aqui você tem que ouvir a voz de Deus no silêncio da serra. A vinda do Caraça é sempre uma bênção, é mais ou menos como quem vai a primeira vez a Aparecida do Norte ou quem vai a Lourdes na França ou em Fátima, em Portugal. É um lugar de encontro com o superior Deus, um lugar de silêncio, um lugar de oração. Deus fala para a gente na beleza da serra, nas plantas, nos pássaros. O santuário do Caraça fornece, ao mesmo tempo, espaço para a reunião comum das pessoas para o retiro, o espaço para a oração e também é aberto para a realização de eventos de natureza corporativa, empresarial. Para isso, nós temos uma estrutura de auditório, temos uma estrutura de hospedagem, temos uma estrutura de refeição, tanto aqui na sede do santuário como também na fazenda do engenho e também eventos de espiritualidade cristã a toda e qualquer forma de culto, de credo. As pessoas podem vir, podem se casar aqui no santuário, podem trazer seus filhos para serem batizados. Temos a possibilidade da Santa Missa celebrada todos os dias. Temos também um espaço muito bom para a realização de retiros espirituais. com a nova vocação do Caraça de ecologia, de cultura e de religiosidade. Então, a reunião desses três focos de trazer tanta gente do mundo inteiro hoje aqui, a necessidade de se manter essa ecologia. Depois, a educação, um novo processo de educação. Então, são as três vocações, a cultura, a religiosidade, a ecologia. Acho que isso hoje engrandece o Caraça, continua engrandecendo o Caraça. É um sítio maravilhoso como diversão, como história, como cultura e faz questão que seja de todos, que todos tenham acesso não só às suas dependências e às suas belezas naturais, mas à sua própria história. Então, isso é raro. Ele é rede vivo, ele alimenta a sua vida. É um presente, é uma história que teve que mudar de rumo, mas ela soube se afirmar. Demorou um pouquinho, mas ela soube se afirmar. E hoje, acho que mais do que nunca, o Caraça está muito bem administrado, a gente tem prazer de vir aqui e de ver tudo o que se faz. Temos em torno de 80 apartamentos, acomodações, que são bem equipadas para receber as pessoas. O necessário para que a pessoa possa ter uma excelente experiência aqui neste lugar. E o mais importante é isso, dizer que a congregação está dando continuidade à obra, ao sonho do irmão Lourenço, de Nossa Senhora, que é fazer daqui um santuário religioso e também um centro de acolhida às pessoas que aqui vêm. Religiosidade, cultura, esporte, aventura, esse é o Caraça enquanto um destino turístico. Em nome de todos os mineiros, de todo o Brasil, eu queria fazer um agradecimento ao Caraça e aos pares da província brasileira da Congregação da Missão por nos presentear com esse modelo, com esse formato e essa forma alimentar que serve de inspiração hoje para toda Minas Gerais. E a gente vem trabalhando com muito carinho, com muito gosto para que o Caraça continue sendo aquilo que foi o desejo, o sonho do irmão Lourenço, de Nossa Senhora e o legado deixado pela congregação até os dias de hoje. Para mim é vida, sabe? Vida em abundância, né? E para todo mundo que frequenta, né? Porque dificilmente uma pessoa vem e não consegue captar a energia positiva do lugar, né? Eu até costumo dizer que eu sei que Deus tem um governo diferenciado para cada espaço, né? Mas eu acho que esse espaço aqui Deus carregou com uma pitadinha de amor a mais para a gente. Seja uma experiência espiritual, seja uma experiência pessoal de encontro com a natureza, uma experiência pessoal de encontro consigo mesmo, de restabelecimento das suas energias, venha ao Santuário do Caraça, a nossa equipe está aqui pronta para te receber, para te acolher, de braços abertos e com muito carinho. Música 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 Música